Gente amiga, aqui é o quadro do canal do YouTube, o programa Eu Sou do Sul. Sempre uma atração bem especial para você, para que você possa ver o seu artista preferido. E hoje o meu destaque se chama Joca Martins. Oh, bicho velho! Eu sou cria do passado e trago hoje nas veias De raçordeiro e pacata, mas que jamais cabresteia Da tradição não me apardo, mas gosto das novidades E sigo domando pontos nas folgas da faculdade As mesmas mãos do teclado, do novo computador São do vocal e das rédeas, do laço e do maniador As gurias, chuvem lindo, algum até se apavora Quando eu afeio na praça, de tirador e de espora Sei dos segredos das luvas pro bingo ser enfrenado Me orgulho quando apresento um potro bem arreglado Uso a ciência dos livros que a faculdade me alcança Mesclada com a experiência que o campo deixa de herança Quero marcar o meu tempo com tudo que ele me soma A estrada só me interessa num pingo da minha doma Me gusta ser arreglado como os cavalos que encilho A vida nunca é o bastante pra quem não anda nos trilhos Seja rodeio crioulo nas festas ou CTG Eu mostro a pátria que eu tenho Timbrada pra quem me vê Me vou pinxado pra aula Um tento atando os cadernos Eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Cruzando o mundo moderno Seja rodeio crioulo nas festas ou CTG Eu mostro a pátria que eu tenho Timbrada pra quem me vê Me vou pinxado pra aula Um tento atando os cadernos Que eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Teio dos segredos das lupas Pro bingo ser enfrenado Me orgulho quando apresento Um potro bem arreglado Uso a ciência nos livros Que a faculdade me alcança Mesclada com a experiência Que o campo deixa de herança Seja rodeio crioulo Nas festas ou CTG Eu mostro a pátria que eu tenho Timbrada pra quem me vê Me vou pinxado pra aula Um tento atando os cadernos Que eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Seja rodeio crioulo Nas festas ou CTG Eu mostro a pátria que eu tenho Timbrada pra quem me vê Me vou pinxado pra você Me vou pinxado pra aula Um tento atando os cadernos Que eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Eu sou o próprio Rio Grande Eu sou o próprio Rio Grande Eu sou o próprio Rio Grande Eu sou o próprio Rio Grande